Música Música A trabalhar no banheiro seu amor E o cantinho ele sabe a minha vida E o outro aqui, o outro lá Na casa grã que ela foi trabalhar O outro aqui, o outro lá Na casa grã que ela foi trabalhar Gente, a família social Alimentar a sua paisagem E a família idol Mas temos no hindu O through o robo doe Encarando a sua paisagem Jornar a sua paisagem E a família é Mini Muito bom Campeão Verãoほ�a E o outro lá O outro lá O outro pai Mas de essa pessoa Na casa grã A casa grã E aí 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 E aí